Música Cada sorriso é um flash, cada foto é uma pose Quem olha assim pra ela, nem pensa que tem catora Eu, eu, noji dos 25, eu vou ter que respeitar Ah tá, que essa piranha não dá Ah tá, que essa piranha não dá Chama ela pra cá Ah tá, tá, tá Pagando uma de vir, já achou que eu ia acreditar Cada sorriso é um flash, cada foto é uma pose Quem olha assim pra ela nem pensa que tem cator Eu na UG dos 25 eu vou ter que respeitar Ah tá, quer que essa piranha não dá Ah tá, quer que essa piranha não dá Chama ela pra cá, chama ela pra cá Chama ela pra cá, chama ela pra cá Ah tá, quer que essa piranha não dá Ah tá, 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 quer que essa piranha não dá Chama ela pra cá, chama ela pra cá Chama ela pra cá, chama ela pra cá Ah tá, 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 pagando uma de vir já achou que eu ia acreditar Ah tá, ah tá, ah tá, ah tá, ah tá Tchau, tchau.